Até a ponta do ouvido Eu estou buscando uma canção Para poder chegar aqui Eu estou buscando uma dor Para poder viver Eu estou buscando uma dor Para poder viver Para poder viver por que? Quero poder viver Que os meus desejos E poder viver por que? E poder viver por que? Para poder viver ver E poder viver por que? E poder viver que? Quero poder viver por que? E que não me deixe sair E que não me deixe sair Amém. 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 Amém.